Manda mais, manda mais, vamos falar mais coisa aí. É... Um pessoal mandou aqui falando sobre... O que vocês acham sobre vela quente derretidinha no corpo na hora... Mano, nunca par... Mano, eu já fiz, mas foi... Calma. Não foi no sexual. Foi zoando com os amigos e vela quente, pra, pra, pra ver a dor. Eu já pinguei vela quente na unha encravada, porque a gente fala que saiu o carnegão. Mas, mano, é muito louco falar de dor. Eu acho que dor é específico pra cada pessoa, tá ligado? Tem mina que gosta de apanhar pra caralho na hora do sexo, apanhar, né? Tomar umas palmadinhas. Tem moleque que não. Então, tipo assim, eu acho que queimar vela vai muito... Da vibe da pessoa. Da vibe da pessoa, eu não curto. Eu acho que você pode ir escalando, né? Tipo, começa a ir em lugares que você não vai muito, chega... Mano, vibrador, pai. Tem que ter o vibrador em casa. Eu tenho uns cinco e eu ultimamente nem tô usando. Tem que ter, mano. Tem que ter as paradinhas em casa, porque aí você vai testando, pá. Aí você vai entendendo a situação. Pra outro você pode levar, pra outro você pode ir, pá. Mas, nossa. Vela, você gosta de apanhar? Eu gosto, mano. Papo reto. Eu gosto quando o bagulho esquenta mesmo, a pessoa fala... Mal que tapa na cara? Mano, eu acho que, tipo assim, a violência ali, ela não tem que ser medida. Eu acho que a pessoa tem que bater do jeito que ela sentiu que ela quer bater. Entendi, entendi, entendi. Mas, às vezes, eu já bati... Ah, não, mas aí beleza, caralho. Mas aí a gente sabe que tem uma força, entre aspas... Entre aspas, não. É uma força a mais, né? Então, não dá pra descer o braço. Mas é que eu tô falando assim. Né? Não dá pra descer o braço, irmão. Mas já desceram o braço em você? Ah, caralho, já. Tipo, assim, a bagulha ficou louca. Tomeu tapão na cara, na orelha, irmão. De ficar, tipo... E aí o que passa na sua cabeça? Só que aí, tipo assim, sabe quando você toma um tapa? Aí você faz assim. Aí eu olhei pra ela e fiz assim. Da hora. Não, vai nessa linhagem. Entendi. Uma vez eu... Eu gosto, eu gosto. Uma vez eu fiquei com a menina que ela tinha brisa de dar tapa na cara, mas muita... Essa brisa específica. Não, então ela manda ela pro campeonato. Manda ela pro campeonato. Eu falei, que é isso? Calma, calma, calma. Calma, 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 mentira. Ela fez um... Indo e voltando? Não, eu não sei, eu acho que... Ela fez indo e voltando? Aham, eu acho que chegava no... Caralho, pegou a carinha. Vá, para esse. Caralho, deu dois. E eu vi... A primeira vez que ela fez isso, aí eu falei assim... Porra. Vai. Da hora. Deixa eu armar minha barra. Eu tava esperando isso aqui, eu tava aqui concentradinho do nada. Imagina, você tá ali do nada. Eu falei, nossa, foi muito forte, irmão. Então, eu tive que concentrar ali pro bicho continuar, né? Sabe quando você desconcentra que você fica... Caralho, o que que aconteceu? Eu tomei uma porradão do caralho. E quando eu olhei pra ela, ela tava tipo assim... De boa, é isso, é isso. É minha vibe é essa. Essa é minha vibe. Aí eu, nossa, a vibe dela é... É, hardcore, mas vambora. E aí passou poucos segundos depois e o outro... Pau, pau. Aí eu falei, você tem que ter tempo. Time, caralho. Você acabou de dar dois tapões, você vai dar seguido. Caralho, calma. Eu acho que o tapo é naquela hora que, tipo assim, ó. Acelerou, o bagulho, esquentou, 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 esquentou. Vai transbordar o pote. Tá, eu tomo, porque tipo assim, é o corpo... Expelindo alguma coisa. Não pode ser do nada. Tá ligado? Eu vou dar dica pras meninas. O que eu quero dizer é tipo assim, ó. É uma emoção que tomou conta do corpo, entendeu? Então você... Saiu, só. Eu vou transbordar. Isso sempre. E a outra pessoa entende quando... É, porque foi naquele momento. Agora você tá aqui na moral, pum, pá. E do nada não tá com... É, aquela sequência normal. Do nada, um bagulho desse na minha cara, sério, louco. Eu chamava... Mulheres. Isso aí, o que é? Isso é PM? Mulheres, estamos vivendo em tempos modernos, mulheres. Então, uma dica que eu dou pra vocês... Beijo no cu. Não. Brincadeira, mete o louco. Antes de começar, se você puder, de alguma forma, deixar explícito ou bem de leve, assim, Tipo assim, gosta de apanhar, pode bater, fica à vontade, aí é melhor pro homem, Porque tem muito homem hoje em dia que não... Eu, por exemplo, eu não vou chegar a regaçar... Porque eu sei lá o que pode acontecer. Então eu sabendo que a pessoa gosta, é uma coisa. Então já aconteceu comigo, deu, sei lá, deu fazer um... Tchoplek, tchopi, num rachoflar e a pessoa depois falar... Porra, você nem me bagaçou. Eu falei, porra, eu não sabia. Avisa, fala, pede, sei lá, comunica também. Não tem como eu chegar zaralhando, tá ligado? Então, a comunicação é muito importante também. É porque o homem também, ele é ensinado tudo errado, né? Mas aprende com o pornô, que é a pior coisa do mundo. Nossa, esse papo foi pra cá do caralho, né? Então, tipo, a gente acha que vai se relacionar ali com a menina, Mas tem que matar ela de soco e... Ela tá igual uma princesa. Princesinha. Princesa. Faça tudo do bom e do melhor pra ela, Que ela tá ali só esperando o que ela merece. Que mais aí, ô, tchê, tchê? Não é que você falou do tapa indo e voltando? Nossa, isso aí foi sensacional. E eu fiquei curioso pra saber que outras histórias que você foi surpreendido, Que você possa contar aí, né? Eu fui muito surpreendido. Recentes, assim, porque faz tempo que a gente não tem esses papos no Pó de Pá, Então, alguma coisa aconteceu nesse tempão aí? Aconteceu muita coisa, irmão. Não, que dá pra falar, né? Aconteceu muita coisa, não dá pra falar. Aí você já me contou as que não dá. Eu acho. Mas referente a esses bagulhos assim? É, eu acho que não precisa ser nisso, mas pode ser nisso. Ah, de surpreender, assim, a Na Hora H, pá. TV da Fantasia, mas a gente todo mundo já sabe, você contou. Não, Fantasia é antiga. É porque eu não tô mais fazendo essas maluquices dessa época. Você tá só agora... É, eu tô mais suave. Mas eu queria ter mais essas histórias. As últimas loucuras foi em Las Vegas, pá. Eu não tô saindo mais, né, mano? Mas Las Vegas foi o quê? Show Caneca e Ibrau. É. Pô, ah, já rolou algumas coisas aí. Teve uma... Coitado. Não sei o que você falar. Tem uma vez que eu fiz um menage. Ah. Foi muito louco. E porque eu sempre tava com vontade de fazer um menage. Menage. Três pessoas fazendo um amor. E aí, pô, três minas. Não, então foi, não foi. Então foi um... Que é isso? 3x1? É. 3x1. Isso é co de boa, irmão. Três contra um... É... Melee. Eu te falei. Eu te falei, não te falei isso, não? O que você contou foi um que ia ser legal e não foi. É, mas esse foi por agora. Eu tô falando desse, esse faz um... Acho que contou por cima, sim. Foi muito louco. Foi muito diferente. Nossa, mas tem que se garantir, irmão. Tem que, tipo assim, fica uma... Fica uma pressãozinha nas costas, né? Tipo... Ah, mas eu acho que como as três eram amigas, então ficou um ambiente muito... Agradável. Agradável. Ficou tipo assim, ah, tá tudo bem. Eu não fiquei, tipo, na função. Eu fiquei, eu tava ali. Você era mais um componente. Eu tava participando da parada. Não. Mas não foi nada bizarro isso, não. Foi bem legal. Eu tô tentando pensar aqui alguma história, mas... Não deve ter. O homem tá light. É, eu tô suave, mano. Hoje em dia eu tô suavão. O homem tá light. O homem tá light.